Fala aí galera do 8 Bopo, quem fala o Maio trazendo mais um sorteio pra vocês. Galera, participar do sorteio de hoje, 20 minutos de vídeo, primeiro se inscreve no meu canal e nos canais parceiros, deixa o like neste vídeo aqui, compartilhe, se vende 3 grupos do WhatsApp, tira o print e guarde. Se for ganhado eu vou pedir esses prints, beleza? Você tem que estar presente na hora de sorteio, que vai ser hoje às meia-noite. Seu canal não pode estar privado, porque senão tem como ver se você é inscrito no meu canal e deixa o like no vídeo. Comente o seu nome e seu WhatsApp aí no chat dos comentários, só vai ser vários comentários apenas uma vez, beleza? Boa sorte a todos, tamo junto, um abraço pra vocês, falhou. Galera, se inscreve nos canais pra vocês contarem e abaixar a descrição, beleza? Tem que estar inscrito, fala um abraço e fui.